Fala, Fera! Tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do MLD. E agora nós vamos falar sobre a estrutura do seu produto digital. Bora lá! Isso aqui, gente, é um mapa mental, tá? É melhor pra mim e melhor pra vocês também no aprendizado, ok? MLD, que é o nosso produto, Método Liberdade Digital, ele vai ensinar você a lançar o seu primeiro produto digital, que nós chamamos de PPD. Então, primeiro produto digital, ok? Pra você entender, vamos ter que descobrir o que é um PPD. Então, o que é um PPD? O PPD, ele é um produto de entrada, é o seu primeiro produto digital, ok? Ele vai resolver uma única dor, uma dor específica da sua audiência. Então, suponhamos que você trabalhe com Instagram, com crescimento de Instagram. Qual que é a dor da sua audiência? Conseguir os 10 mil seguidores ali, né? Os primeiros 10 mil seguidores. E ele quer fazer isso de forma rápida. Então, vamos supor que você vai ensinar, você vai ajudar, você tem um método que a pessoa vai conseguir os 10 mil seguidores em 30 dias. Batata! É o seu produto e você conseguiu resolver ali uma dor específica. Ele tem um ticket baixo, então a gente fala 27, 47 até 97 reais. É o famoso produto que o pessoal fala na internet, abre carteira, tá? É o primeiro contato da sua audiência com você. Então, é assim, pensa no funil. A pessoa chega no seu Instagram, consumindo seu conteúdo gratuito. E aí, o seu conteúdo é tão bom, você dá dicas, você conseguiu resolver pequenas dores ali da sua audiência, que ela fala, nossa, será que a Jebbs tem um produto aí que pode resolver tal dor? E você tem, você tem lá vários produtos e tem uma mentoria, por exemplo. Só que a mentoria, ela é um produto que é pra uma audiência sua que já tá há mais tempo, uma audiência que já entende mais sobre o seu nicho, que precisa de uma orientação melhor. Então, quando a pessoa chega logo no seu perfil, ela não vai de cara comprar uma mentoria que é 997, 1997, que é 497, por exemplo. Então, você tem que ter um produto de entrada ali, o seu primeiro produto, que vai ser o primeiro contato. Nossa, eu gosto tanto dos conteúdos da Jebbs, por isso eu vou comprar esse produto dela de 97 reais, que vai dar ali uma solução pra dor que eu estou sentindo, tá? Quando a gente fala dor, gente, não é dor no braço, dor na cabeça. A dor pode ser também aquela dor latente aqui dentro da cabeça da pessoa, porque a pessoa que tá ali fissurada no Instagram o tempo todo, ela quer crescer, pra ela é uma dor não conseguir crescer no Instagram, ok? Então, ele é um produto de entrada que resolve uma dor específica de um ticket baixo. Não é que você não vai ter um curso mais completo lá na frente, tá? Mas qual é a nossa ideia aqui do nosso método? É você lançar de forma rápida pra já começar a vender e ter a sua liberdade, né? Viver do digital. Então, pra isso, nós vamos ensinar você a lançar um produto mais básico. Não é que a palavra básico seja um produto chinfrem, não, tá? Um produto que não vai resolver, um produto bobinho. Não, é um produto bom que vai resolver aquela única dor, um produto rápido, ok? E ele pode ser, sim, uma consultoria ou uma mentoria menor, mais básica, tá? Eu não aconselho, porque pra mim, mentoria e consultoria tem que ser algo aprofundado. Mas isso vai da cabeça de cada um e no formato que vai se encaixar aí melhor com o seu perfil e o formato do seu produto, ok? Então, o PPD, fácil gente, PPD. Primeiro produto digital, que é o que você está lançando, ok? Produto de entrada que resolve uma dor específica de ticket baixo. É o primeiro contato ali com a sua audiência. Você vai trazer a sua audiência. Sua audiência vai virar seu cliente, vai comprar o seu primeiro produto. Depois você vai ter uma esteira ali pra oferecer outros produtos de ticket mais alto pra ela. E até mesmo uma mentoria, ok? Pode ser uma consultoria, uma mentoria mais básica, mas não o aconselho. Fácil, rápido, fechou? Agora, o nicho e nome do produto. Primeiro, vamos descobrir qual vai ser o melhor formato do seu primeiro produto digital. Eu separei aqui alguns, tá? Porque são muitos. Gente, você pode vender de tudo. Até aquela lista de melhores amigos, o pessoal vende também no Instagram, ok? Checklist, ebook, guia ou manual, videoaula, que é o curso online como esse, consultoria, mentoria, PEC ou assinatura. Então, vamos lá. O checklist, ele pode ser no formato também de um PDF, pode ser no formato de um podcast ou uma simples aula. O checklist, ele tem que ter o passo a passo para resolver aquela dor da sua audiência, ok? O ebook, como muitos sabem, é um livro digital. É bacana começar por ebook? É. Mas muitas pessoas têm preconceito com o ebook aí no digital. Porque no marketing digital tem um termo chamado isca digital. Essa isca você dá gratuitamente pra pegar o lead da pessoa, que seria o nome, telefone e o e-mail. Porque depois que você pegou essa pessoa, pegou o lead, você vai soltar promoções pra ela através de e-mail marketing, whatsapp, telegram e outros formatos, tá? Então, muitas pessoas assimilam esse ebook, o nome ebook, com a isca digital. Então, pensam que é algo que não tem valor, que não vai transformar. Mas existem muitos ebooks por aí, pagos, que, meu, são sensacionais, melhores do que muitos cursos online. Mas eu prefiro, eu particularmente prefiro começar com vídeo aula, com curso online, ok? A gente já vai chegar aí. O guia manual também pode ser feito por um PDF, pode ser feito assim também, gente, ó. Como um mapa mental ou uma gravação, um podcast, ok? É um guia, um manual ensinando um método pra pessoa resolver aquela dor dentro do seu nicho, tá? Então, a pessoa quer crescer os 10 mil seguidores em 30 dias, você vai fazer um guia, um passo a passo ali, um checklist ou um ebook pra ela chegar em determinado ponto. Então, o que é? O seu produto, ele tem que levar a pessoa do ponto A para o ponto B, solucionar a dor da pessoa. Ela tem que consumir o seu produto e sair com uma solução, tá? Então, essa solução tem que estar dentro desses formatos aqui que eu estou mostrando pra vocês. Isso você vai escolher, depende da sua personalidade, do que você gosta de fazer, se combina com o seu nicho, com o seu produto, porque, por exemplo, às vezes tem algum nicho, algum produto que não pode ser feito em ebook, tem que ser feito em videoaula, porque você tem que demonstrar alguma técnica. Então, quando você tem que demonstrar, ah, precisa fazer, por exemplo, um nicho, vai, de alimentação. Você precisa mostrar uma técnica pra pessoa cortar a carne conforme a fibra. Cada carne tem uma fibra específica, cada carne tem um corte específico. A gente entende aqui porque a gente gosta bastante churrasco. Então, não adianta você colocar no ebook sua imagem e tudo, um checklist, ó, faça isso, depois isso, depois aquilo, ou um guia, você tem que fazer de tal forma. Não. Aí ficaria melhor o quê? Uma videoaula, onde você vai pegar a carne e mostrar como se faz. Mostrar a forma errada e a forma correta. Então, videoaula é melhor para certos nichos e produtos, ok? A consultoria, como eu tinha falado antes, e a mentoria. Consultoria e mentoria tem uma diferença. A consultoria você pode fazer em grupo. Na consultoria você vai direcionar a pessoa. Então, você vai direcionar a pessoa para o que ela tem que fazer. Vai dar uma consultoria, dando passo a passo de tudo que ela vai fazer. Se ela faz ou não, se ela conseguiu fazer ou não, aí já é uma outra questão. A mentoria você vai pegar na mãozinha dela, passo a passo, ensinar ela a fazer, acompanhar o que ela está fazendo, verificar se está correto ou não. Se não está, você vai fazer uma reunião ali, uma sessão com ela, uma mentoria. Conversar com ela através do Zoom. Pode ser uma mentoria também presencial. Tudo depende do seu produto, do que você vai fazer, do que está ao seu alcance, ok? E qual é a sua ideia. E aí você vai pegar na mentoria, vai falar, isso está errado, você tem que fazer dessa forma, até ela conseguir. Você vai ficar com a pessoa até ela conseguir a solução, conseguir chegar naquele ponto. A consultoria não. Você deu a consultoria, geralmente o pessoal envia um formulário ali para a audiência que comprou, né? Para o seu cliente. Ele vai colocar todas as dores dele, o que ele precisa fazer, o que ele deseja ter na consultoria. Você vai marcar aí uma aula no Zoom com todo mundo, vai dar aquele aulão, depois você vai dar um pouquinho de suporte, mas vai só direcionar, mas não vai acompanhar. Consultoria direciona e mentoria acompanha até o fim, ok? Eu acho, particularmente, que para um produto, primeiro produto digital, um produto abre carteira, um produto de ticket mais baixo, não é interessante vender consultoria ou mentoria. Mas eu estou deixando aqui livre para vocês, tá? Porque existem muitos professores que compram o nosso produto, então eles têm uma didática diferente. Para eles é melhor o que? Ensinar do que gravar a aula, do que fazer um e-book. Então ele prefere, às vezes, estar no um a um ali, numa mentoria, que a mentoria você faz individual com a pessoa, do que fazer esses outros formatos que nós temos aqui. Então tudo vai depender de você, do seu coraçãozinho, da sua cabeça, do que você prefere, tá bom? Eu, de todos, prefiro a videoaula. O PEC. No PEC, gente, é assim, é um produto muito bacana para designers. Por quê? Designers, eles têm muita fonte, né? Fonte, gente, são as letras, né? Ele tem muita imagem, muito vetor. Fotógrafo, por exemplo. Tem um fotógrafo que tira milhares de fotos de paisagem em alta qualidade. E existem muitas empresas que precisam de fotos de paisagem em alta qualidade. Ai, Jeves, que empresa vai precisar de foto aí de paisagem em alta qualidade? Gente, empresa de comunicação visual, por exemplo, que trabalha com adesivo decorativo, precisa de imagem em alta qualidade para poder imprimir uma porrada aí de adesivo. Gente, eu já trabalhei com isso. São rolos e rolos de adesivo. Tem parede que é 3x3, 3x2, 4x2, 4x4. E a pessoa quer em qualidade. Você não vai imprimir ali uma foto toda pixelada, certo? Então, para isso, eles compram essas imagens para poder mostrar um catálogo ali para o cliente, para o cliente escolher, imprimir e fazer adesivação. Então, o fotógrafo, ele já tem ali aquelas fotos. Ele pode transformar aquilo ali num pack, onde ele só vai ter o trabalho de pegar as fotos, colocar num link, né? Subir elas ali na nuvem num link, colocar na plataforma Hotmart, Eduzz, Monetizze, entre outras, e vender aquilo. Existem muitos designers que têm o quê? Vetor. Muitas imagens em vetor e gráficas precisam disso a rodo e compra pra caramba. Eu sei porque eu já comprei muito quando eu trabalhava nessa área. Então, você pode fazer um pack de vetores, um pack de PNG, imagem sem fundo, um pack de fontes diferente, tá? Agora, o pessoal faz muito pack do Canva, né? Nós temos um bônus aqui, onde você vai ter acesso a 50 packs de temáticas diferentes pra artes, pra você postar artes ali no Instagram. Então, tem pessoas que vendem só isso, só o pack separado. Então, isso, o pack, seria bom aí pra esses nichos, tá? Não sei, você pode também fazer um pack de e-books, um pack com vários livros aí da sua autoria, né? Você pode usar a sua criatividade. Como eu falei, tem muita coisa, não é só isso. Assinatura, gente, nada mais é do que como se fosse uma assinatura academia, uma assinatura aí de telefone. Então, a pessoa vai pagar mensalmente, vai ser descontada ali do cartão dela, pra ela fazer parte do seu clube de assinatura. Então, o clube de assinatura do seu produto, vai. Clube de assinatura do nosso produto, do MLD. A pessoa vai pagar R$9,90 por mês pra fazer parte de um grupo fechado no Telegram, onde nós vamos disponibilizar conteúdos de valor todos os dias, onde nós vamos soltar mais packs do Canva, não sei. Então, assinatura é assim, R$9,90 por mês, R$27,90, isso você determina, não pode ser algo muito, muito caro. A partir do momento que a pessoa não quer mais fazer parte aí do seu clube de assinatura, cancelou a assinatura, ela saiu e não vai pagar mais mensalmente, tá? Fácil, gente, tá fácil, né? Qualquer dúvida, pode deixar aqui também, nos comentários aqui embaixo, que a gente vai ter o prazer de responder. Vamos voltar pra videoaula? Que eu não expliquei, eu acho que eu dei uma pulada aqui. Gente, videoaula é isso que a gente tá fazendo, certo? É um curso online. Porém, por se tratar do primeiro produto digital, no produto abre carteira, no ticket mais baixo, esse curso não pode ser grande. Ai, Jebs, mas meu curso, eu tenho que ensinar isso, eu tenho que ensinar aquilo, eu tenho que fazer 30 módulos, blá 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 blá. Não, não. Pega um módulo, pega cinco módulos desse curso, que resolva aquela dor específica e transforme no seu primeiro produto. Lá na frente você vai poder fazer isso. Como eu disse, aqui é pra lançar rápido, pra já começar a faturar dinheirinha, tá? Então, você vai fazer um curso online com cinco módulos, pode ter até mais módulos, tá, gente? Só que ele tem que ser rápido, até umas cinco horas por aí. Se o bônus, né, se você der mais bônus e ultrapassar, não tem problema, mas você não pode demorar muito pra gravar esse curso, porque a gente já precisa sentir o mercado, as pessoas já precisam te conhecer, você já precisa estar inserido nesse mercado, tá? Então, pensa comigo. Vai ter módulo que você vai apresentar, se apresentar, apresentar a plataforma, falar o que a pessoa tem direito. O outro módulo, você vai introduzir ali ao seu assunto principal, aquela dor que você vai sanar, e você vai dando passo a passo nos outros módulos, vai separar aquelas aulas. Pensa também que a aula tem que ter, no máximo, até uns 20 minutos, 30 minutos ali estourando. Por quê? Uma aula muito longa, o que que acontece, gente? É cansativo. Eu olho aqui pra minha tela de trás, eu vou ficar olhando pra lá, vou perder o foco, tirar minha atenção. Agora, quando é uma aula prática, rápida, nossa, essa aula foi 15 minutos, a próxima aula 15 minutos. Fiz a primeira aula, cansei, eu consigo tomar um café, tomar uma água, descansar, assistir um pouquinho da minha série, ler um livro, e depois eu volto na segunda aula, eu não cortei o assunto no meio, eu volto pra segunda aula e já consigo retomar da onde eu parei, sem ter cortado o assunto, sem perder o fio da meada, o fio da meada, certo? Agora, se é uma aula muito longa, nossa, uma hora, já peguei curso, gente, que tinha duas horas, uma aula só. Aquilo, eu tinha que ficar parando, aí, eu descia pra comer alguma coisa, pra tomar uma água, eu voltava, a internet atualizava, ele saía da onde tinha parado, olha só, aí eu tinha que ficar caçando aonde tava, aquilo já, nossa, gente, não mudava o cenário, não mudava o jeito de falar, então você tem que prender o seu aluno de forma rápida, prática, eficaz, ok? Então, vídeo aula, é o que você mais vai ouvir aqui, curso online, que é o que a gente recomenda. Então, imagina que você vai ensinar uma coisa pra pessoa, você tá aqui, olhando pra pessoa, falando diretamente pra pessoa, olho pra câmera, mas eu tô olhando pra você. Então, eu não vou ter esse contato, essa reciprocidade, se eu fizer um e-book, se eu fizer um podcast, um guia, tá? aqui não, você tá olhando pra mim, você tá vendo, eu sou gente, né, como você, estou aqui, suando pra caramba, porque não tem um ventilador aqui neste cômodo, tá complicado o barulho, mas você tá me vendo, tá vendo as minhas dificuldades, o quanto eu estou me dedicando aqui pra vocês. O e-book, você vai pegar o e-book, você vai ler, tem e-books que te prendem, mas tem e-books que não tem aquele valor, devido valor, sabe? Não vai te prender, não vai te proporcionar isso que a gente tá tendo aqui. Aqui, conforme eu tô falando, teve uma dúvida? Já comenta aqui embaixo, o suporte já vai te responder. Então, vídeo aula é muito melhor, fora que a pessoa vai te conhecer, vai ver a sua cara ali, o seu jeitinho de falar, a sua didática. Então, isso, se a pessoa gostar, ela com certeza vai entrar na sua esteira de produtos e vai comprar de você depois. Então, próxima aula, galera!